Estou contigo, oh meu filho Nunca te deixo sozinho Sou um Deus que eu dos filhos Sempre vendo muito bem E de ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou um Deus que te guardo Eu te amo, pois provei Lá na cruz do meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, oh meu filho Seja onde quer que andar Ao teu lado Para te guiar Pelos terrores abatido E pela seta ferido Eu tão meigo com carinho Lá do mundo te busquei E te trouxe para minha lei Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, oh meu filho Não te deixo, oh meu filho Seja onde quer que andar E ao teu lado Para te guiar Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Se pisares nos espinhos Não te deixo, oh meu filho Seja onde quer que andar E ao teu lado Para te guiar Se entrares na batalha Se entrares na batalha Se entrares na batalha